Música Superior Tribunal de Justiça recebe alunos com síndrome de Down e debate inclusão profissional e direito ao trabalho. Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o STJ recebeu alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, a APAI. E o objetivo da visita foi além de conhecer a estrutura da corte. Eles participaram de palestras sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar nessa ampliação, um tribunal mais inclusivo e mais acessível. E não somente para o Down, mas também para pessoas que têm outros tipos de deficiência. E esse é o papel do socioambiental, ampliar isso aí. É uma possibilidade de que essas pessoas ocupem um espaço na sociedade e é importante que essas iniciativas possam ser disseminadas e que essas pessoas possam ser colocadas cada vez mais em espaços inclusivos. Porque esse é um direito das pessoas com deficiência, estarem em ambientes inclusivos e acessíveis. Os visitantes foram recebidos também por colaboradores do tribunal com síndrome de Down. Eles compartilharam suas experiências e incentivaram a busca por empregos que assegurem suas colaborações e garantam respeito a todos. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu tenho seis anos de trabalho aqui no tribunal. E a minha equipe, que é os meninos, na minha equipe, na exclusão que a gente limpa os livros, todos eles são parte da minha vida. A gente fica observando o tanto que eles são carinhosos, que eles querem ficar perto da gente. Enfim, é um momento lindo. Eu fico-se muito feliz de ir ao encontro dessas pessoas. E é assim que a gente faz a verdadeira inclusão.